Se Leopoldo II mantinha a África sob controle, Al Capone mantinha a América. O gangster mais famoso da história pode ser considerado um dos homens mais malvados e perigosos de todos os tempos. Na década de 20, ele operava em Chicago. Naquela época, a cidade literalmente lhe pertencia. Sob o disfarce de um negócio de imóveis e uma rede de lavanderias, ele estava envolvido na venda ilegal de álcool durante a lei seca, assim como nos negócios de jogos de azar. Acredita-se que foi Al Capone quem introduziu o conceito de extorsão? Ele também foi um dos primeiros praticantes do extermínio total dos competidores. Ele travou uma guerra inteira entre criminosos, que ele mesmo ganhou. Especialmente épico e brutal foi o massacre do dia de São Valentim, quando Capone eliminou astutamente os concorrentes. As autoridades sabiam dos atos de Capone, mas por mais estranho que possa parecer, eles o colocaram atrás das grades não por assassinato, extorsão e negócios ilegais, mas por não pagar impostos. Ele foi enviado para uma prisão em Atlanta e depois para a lendária Alcatraz. Naquela época, ele ainda estava no auge de sua fama, então não é de surpreender que em Alcatraz ele fosse temido por outros criminosos. No entanto, em Alcatraz, a saúde já precária do gangster começou a se deteriorar rapidamente. E Al Capone passou o último ano de sua prisão em um hospital prisional. Depois de sair da prisão, o gangster outrora violento viveu doente e enfraquecido em reclusão na corda.